E aí moçada, beleza? Agora eu vou dar uma volta aqui a minha motoca pra ver se já tá tudo certo pra mim poder levar o politicista pra ela e levar aqui pro tapeceiro que ele tava acertando entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é a ré dela, como é que ela tá fazendo bacana vocês podem ver que eu tô com as duas rodas dela, pneuzão 17 tudo bacaninha e eu vou dar mais uma voltinha com ela e agora eu vou levar pro politicista pra ele fazer elétrico pra mim aí eu vou tirar aqui a placa, eu fiz a placa do banco também pra não poder terminar ela pra poder pegar umas estragas com ela ela tá na ligação direta podem ver gente tem uma ideia que a mão do seu motor que ele tá cliente a mão pro pesada pesada deixa a alavanca da ré aqui Aqui ó, aqui é a alavancinha da rede dela Eu vou dar uma volta pra ele, que eu tenho uma pluma Pra fazer fazer a rede, a grande é pra fazer a rede Então vamos ver, vamos lá Opa! Caramba Caramba Caramba, vai até a ré Não está difícil que a câmera nem deixe o final do final de trás Não dá pra ficar com o outro 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 A mão que eu vou deixar de tomar a caia Vai ficar com o outro Agora a gente volta a ré dela ó Desengana a ré Aqui aqui é muito legal ó Se inscreva no canal. 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 E aí E aí